Bom pessoal, eu estou aqui na roça, aqui na casa da minha mãe vou mostrar para vocês como que está de umbu aqui olha, para vocês verem como é que está, muito umbu vou colher esses que estão aqui no chão, vou colher todinho eu vou fazer uma umbu usada, eu vou mostrar para vocês como que a gente prepara, para depois a gente bater ela com leite e colocar açúcar é uma delícia, me acompanhe aí eu colher esses umbu, a Bacil já está aqui está tudo bonzinho, tudo maduro agora eu vou colher eles todinho, depois eu vou lavar eles para nós fazer essa deliciosa umbu usada, pensa em uma pessoa que gosta e aqui a gente já colheu eles ontem, tinha um monte aqui no chão a gente colheu e hoje é o tanto que amanheceu olha como que tem esse chão aqui de tanto umbu eita tem umbu até umas horas, meu povo não sei se vocês me conhecem se vocês não conhecem, agora vocês vão passar a conhecer depois eu vou lavar eles todinho também esse dia a gente tirar a polpa deles e agora eu vou lá para o outro lado gente, olha o tanto que tem aqui, mostra aí produção o tanto que tem no chão, vou colher todinho, não é para sobrar nada quando for amanhã vai amanhecer outro umbu deixe tanto aqui no chão, ou até mais aí eu vou colher tudo e de novo eu vou colher essa bacia aqui, o que der eu vou colher todinho você vai ver o tanto, eita meu Deus então ó, um beijão, até na hora que eu vou mostrar para vocês fazer a polpa olha pessoal, olha o tanto que nós catou olha tá vendo que maravilha e amanhã eu vou catar mais o zumbu já está todo lavadinho, como eu falei para vocês que ia lavar agora nessa bacia aqui a gente vai fazer isso assim ó, você vai fazer isso aqui ó e vai espremer todinho eles para poder tirar essa polpa depois a gente vai ó depois a gente que vai misturar todinho eles quando tiver aqui já todo espremidinho a gente vai tirar mais dos caroços a gente mistura eles bastante junto aí eles vão e tiram mais a polpa tá bom, e depois eu volto com vocês com eles já todo prontinho olha só, eu já tirei aquela polpa quase toda porque um estava um pouco ainda eu tenho que estar bem madurinho, né aí eu vou deixar ele para amadurecer mais quando for amanhã aí eu vou e espremer mais agora aqui ó, mão na massa não tem como, minha mão está lavada agora aqui ó, você vai fazendo isso assim ó para você tirar esses caroços porque não tem como opa o caroço pulou aí você vai aqui ó, aí você vai pegando isso assim ó fazendo assim ó tira os caroços para um lado polpa por outro ó e é coisa boa ó, deixa eu mostrar para vocês que meu irmão colheu para mim ó ciriguela agora eu vou deixar ela amadurecer para nós também degustar essa delícia até o próximo agora pessoal ó a polpa já foi toda tirada e agora o que eu vou fazer essas vasilhinhas aqui ó eu vou encher elas para a gente poder fazer com leite e aqui ó cada uma dessa aqui eu vou congelar que dá para fazer uma vez para não ter que descongelar e congelar de novo aí com essa tampinha aqui ó tampou e agora eu congelo elas todinhas quando eu voltar de viagem eu levo elas todinhas em uma bolsa térmica e gelo nela para não descongelar e aí